O milênio já está acontecendo? Se você acha que sim ou que não, seja como for, passa lá no arroba FM Rádio Musical no Instagram e tem lá uma enquete rolando nesse momento e você pode dizer se sim ou se não, qual a sua opinião. Nesse momento, 12% das pessoas que passaram pela página disseram que sim e 88% disseram que não. E esse número pode aumentar ou diminuir à medida que você passa por lá, deixando também o seu voto. Pra isso, é só seguir o arroba FM Rádio Musical. Você que está acompanhando a gente pelo rádio, obrigado pela carona, pra quem está dando um rolê pela cidade de São Paulo, enfrentando o trânsito de São Paulo, Deus abençoe, aumenta o volume aí, bora crescer na fé. E pra você que está acompanhando pelo YouTube, pra você que está assistindo também o programa através do YouTube, vou pedir a você que se inscreva nesse canal, porque programas de conteúdo como esse rola todo dia aqui de segunda a sexta-feira às onze da manhã e depois às duas da tarde sempre ao vivo. Pra tratar esse assunto, o milênio já está acontecendo ou não, estamos recebendo aqui pela primeira vez o pastor Levi Marins da Assembleia de Deus em todos os santos, Rio de Janeiro. Ele é membro da Academia Evangelica de Letras, é licenciado em pedagogia, tem bacharelado em teologia, tem pós-graduação em ciência da religião e docência em docência do ensino superior e preside o Conselho de Teólogos das Américas, reitor e professor do Instituto Bíblico Beit Lerheim e coordenador pedagógico da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus, assim como autor de artigos publicados no Mensageiro da Paz, na Revista Educador Cristão, publicações da CPAD e também autor de mais de cinquenta livros na área da escatologia, história da igreja e história de Israel. Bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso programa de debates. Pastor Levi, muito bom te receber. A paz do senhor, obrigado pastor pelo convite, um abraço ao professor, com certeza será um debate enriquecedor, saúdo também a todos os ouvintes da rádio, Deus os abençoe nesse debate. Amém, glória a Deus. Com a gente aqui, para tratar esse assunto também, o bispo Ildo Melo, da Igreja Metodista Livre do Brasil, Angola, tem bacharelado também em teologia, pelo Metodista Livre, várias formações, bem-vindo mais uma vez aqui a nossa mesa de debates, bispo Ildo. Graças e paz, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, conhecer o pastor Levi e poder tratar desse assunto tão relevante. Bom, escatologia é um campo que gera várias, várias posições, né? Eh, diferentes, né? E as duas mais eh antagônicas é o pré e pós-tribulacionismo e dentro de cada uma delas tem várias vertentes. Então o assunto aqui não é pré e pós-tribulacionismo, mas é milênio. Eh, mas pra defender a eh um lado ou outro, então temos aqui um representante do pós-tribulacionismo que é o bispo Ildo, um representante do pré-tribulacionismo que é o pastor Levi. Eh, mas o assunto não é pré ou pós, mas é o milênio. Se o milênio já está acontecendo ou não. Então existem, eh, existe uma posição chamada amilenismo, eh, especialmente defendida por os irmãos que são, eh, se entendem como, eh, teologia reformada, eles entendem que o milênio já está acontecendo agora, tal, que Satanás tá preso agora e tal. E, eh, os irmãos geralmente dispensacionalistas, eu falo geralmente porque nem, não se obedece tudo, cê é uma cartilha, né? Mas, eh, entendem que o milênio é um evento que ainda não começou, que ainda não funcionou, não tá funcionando ainda. Então eu comecei com o pastor Levi, eh, dando aqui as boas-vindas, vou começar com ele, sua opinião inicial sobre esse tema, milênio, o senhor defenderá que já está acontecendo, que não? Vamos lá. Bom, a minha defesa é que o milênio, ele será um reino literal, eh, futuro, após a grande tribulação, que dura sete anos, a última das setenta semanas de Daniel, as setenta semanas, eu acredito que aquelas profecias do Antigo Testamento, elas continuam em vigor, diz aí, às vezes, e que é principalmente de Daniel, então, influencia de uma certa forma no pós e pré-tribula acionismo, né? Mas então, milênio, como um evento literal que Jesus estará reinando aqui na terra, como foi prometido nas escrituras do Antigo Testamento. Que não chegou ainda esse momento, que ainda não chegou, que vamos dizer, inicia sete anos após o arrebatamento da igreja, já que eu sou pré-tribulacionista, né? Ok. Pastor Bispo Hildo, como que o senhor entende essa questão? Também eu entendo que Jesus Cristo é o Messias, ele é o Cristo, ou seja, ele é o rei. Eu entendo que ele já está reinando, porque ele não apenas reinará, eu entendo que o reino pleno e absoluto se dará no futuro, mas ele já reina hoje, aliás, ele subiu aos céus, ele está entronizado, como o apóstolo Paulo coloca em primeiro Coríntios, capítulo quinze, versículo vinte e cinco, é necessário que ele reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo, que é a morte. A morte será tragada pela vitória, por ocasião da segunda vinda de Cristo, portanto, o período de reinado de Cristo, de que Paulo fala, é aquele que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo, porque ali, na segunda vinda de Cristo, todos os inimigos de Cristo são derrotados, a morte é derrotada, né? Então, uma coisa que a expectativa dos judeus do primeiro século, quando Jesus veio ao mundo, era de um Messias bélico, tipo rei Davi general, e que ia resolver o problema do domínio do romano, ia dar a hegemonia política, só que Jesus, é interessante, que quando Jesus chega, ele chega anunciando a chegada do reino, depois ele diz, ele expulsa demônios, as pessoas, os inimigos, os fariseus, dizem que ele tá expulsando pelo poder de Beuzebú, Jesus diz, responde, olha, uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir, mas se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino de Deus. Portanto, Jesus já anunciou que o reino já estava em vigor, ainda que não na sua plenitude, portanto, existe um já e um ainda não, isso a gente tem que colocar, eu não sou daqueles que dizem que o reino se dá aqui em absoluto e já pleno, não, mas ele tá já em vigor, e é interessante que Jesus, até quando os discípulos, os setenta voltam contentes porque os demônios, se eles foram submetidos, Jesus diz, alegrai-vos muito mais porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida, eu via Satanás caindo como relâmpago, portanto, a queda de Satanás, que é descrita lá no livro de Apocalipse, aqui Jesus disse já como alguma coisa realizada, e tanto Pedro como Judas vão falar que os espíritos já estão em prisão, ou seja, já estão debaixo de algemas, ou seja, restritos, e é uma coisa muito interessante porque naquele mesmo texto onde Jesus fala, se o expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus é chegado até vós o reino de Deus, Jesus completa dizendo, porque ninguém entra na casa do valente pra saquear-lhe os bens sem primeiro não amarrar o valente, a mesma expressão amarrar no grego que se encontra em Apocalipse capítulo 20, portanto é interessante que esse amarrar é o que Jesus fez na sua primeira vinda, e ele agora tá subjugando as trevas, e as trevas não podem deter, e quando Jesus estabeleceu a sua igreja, ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eis que vos dou as chaves do reino, portanto se você começa a entender, uma outra coisa muito interessante é a dúvida de João Batista, a dúvida de João Batista a respeito porque toda a expectativa judaica daquela época era realmente desse Messias mais bélico, general, e Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, ele tem toda uma, não por força, nem por violência, mas pelo espírito, e a dúvida é, será que era esse mesmo que a gente tava esperando ou deveríamos esperar outro, né? Ok. Mas a resposta é, os sinais, diga pra João Batista o que é que vocês estão vendo, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, portanto isso era o sinal da chegada do reino. Pastor Levi. Pois bem, Jesus realmente, claro, trouxe o reino, mas o reino espiritual, ele disse, o reino está entre vós. Bom, Satanás, ele é chamado de Deus desse século, então eu não vejo que Jesus Cristo esteja reinando, ele reinará ainda, né? Em Apocalipse capítulo 12, nós vemos Satanás, depois que Jesus Cristo, o menino que há de reger as nações com vara de ferro, sobe ao céu, nós vemos que Satanás continua trabalhando aqui na terra, perseguindo o povo de Deus, perseguindo aquela mulher que simboliza o povo de Deus e depois, no capítulo 13, que algumas bíblias colocam que João se põe sobre a areia do mar, na verdade é o dragão que está agindo, que se põe sobre a areia do mar e ele tem dois auxiliares, isso já durante a grande tribulação, então eu não vejo como que Satanás possa estar preso, né? E as coisas que estão acontecendo no mundo, elas evidenciam mais a teoria, vamos dizer, chamada dispensacionalista, que acredita que haverá um reino literal, um exemplo é Israel. Bom, Israel, há duzentos anos atrás, quando nós vemos os dispensacionalistas começarem a pregar com maior liberdade, havia dispensacionalismo antes, mas não com tanta liberdade, o que eles pregavam? Que Israel voltaria para a terra de Canaã, né? Isso se cumpriu. E por que eles pregavam isso? Porque a igreja primitiva, ela defendia que haveria um reino literal. E aí nós vamos citar Pápias, que foi discípulo direto de João, ele diz que ouviu do próprio João que haveria um reino literal em que Jesus estava reinando aqui na terra, por quê? Jesus prometeu aos apóstolos, em determinado momento os apóstolos chegaram, senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, tá ok? O que receberemos? Então Jesus prometeu, olha, no reino vocês se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Não faz sentido pensar nisso, por exemplo, num reino eterno no céu, no céu lá não vamos estar julgando as tribos de Israel, então temos que pensar no reino literal. A proposta que eu faço é fazer uma leitura de Apocalipse capítulo vinte, por quê? O Apocalipse, ele está dividido em sessões, todos os estudos de estrutura do Apocalipse diz que o Apocalipse está dividido em sete sessões. A última sessão, sempre dividido pela expressão e depois dessas coisas, está em Apocalipse dezenove. Então é uma primeira evidência que Apocalipse capítulo vinte é uma continuidade de Apocalipse capítulo dezenove. Além disso, o capítulo vinte ele inicia pela conjunção cai, que significa evi, que claramente é uma continuação. Então nós temos uma sessão que vai de Apocalipse dezenove até o capítulo vinte e dois. No capítulo dezenove, por que que eu disse que envolve também o pré-pós-tribulacionismo? Porque a igreja está no céu, ela já ressuscitou e está acontecendo a grande tribulação na terra. A igreja está no céu. Ela, no versículo sete principalmente, diz que ela já recebeu as vestes, tá ok? Então a igreja já está no céu. O versículo sete de Apocalipse dezenove diz, né? Porque vindas são as bundas do cordeiro e já a sua esposa se aprontou e foi lhe dado que se vestisse de linho fino. E quando que a igreja recebe o linho fino? Quando ela ressuscita. Então a igreja está no céu e na terra está acontecendo a grande tribulação. Então não dá pra dizer que a igreja, ela vai ressuscitar depois da grande tribulação. Bom, a continuação desse dezenove, o que acontece? Jesus vem para dar fim a grande tribulação. Então a igreja já está no céu. Então a igreja não pode ressuscitar depois da grande tribulação. Ele vem com a igreja para dar fim a grande tribulação, vencer o anticristo e o capítulo vinte, ele então, ele tem essa continuidade, né? Jesus vence a besta, o seu exército, é a batalha do Armagedon, então claramente a igreja já está no céu, ela já ressuscitou e quando chega no capítulo vinte, depois de vencer o anticristo, se eu passar do tempo, se me alerta, depois de vencer o anticristo e o falso profeta, Jesus agora vai prender o dragão e aqui, aquela igreja que estava nas bodas do cordeiro com Jesus, o que acontece com ela? Olha, é, versículo primeiro, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, uma antiga serpente, que estava perseguindo a mulher durante a grande tribulação com o auxílio da besta, né? Que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Ele é preso por mil anos. Então, se nós olharmos para essa continuidade de Apocalipse dezenove e vinte, como eu disse, a estrutura do Apocalipse, eu vejo como fatal nessa teoria. Nós, seguindo essa estrutura, que é reconhecida por todos, ele ainda vai ser preso e mais, ele vai ser preso depois de um momento que a igreja está nas bodas do cordeiro com Jesus. Bom, ele é preso, então, no versículo três e lançado no abismo. E aqueles que estavam com Jesus nas bodas do cordeiro, ou seja, a igreja que ressuscitou sete anos antes, né? Antes da grande tribulação, diz no versículo quatro, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quem? A igreja que estava em glória com Cristo, tá bom? Então, esse é o primeiro grupo. A igreja se assenta com Cristo para julgar as nações. E tem o segundo grupo que morreu durante a grande tribulação. Essa ressurreição desse segundo grupo é que causa uma dúvida em alguns, mas observe que essa do versículo quatro não é a ressurreição de todos os salvos, não é a ressurreição de todos os santos, tá bom? Porque ele vê agora as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta. Esses que morrem agora, esses que vão ressuscitar agora, eles morreram durante a grande tribulação, então não são os salvos de todos os tempos. Essa ressurreição aqui, então, o que eu defendo, né? Que a primeira ressurreição, ela se divide em duas partes. Essa é a segunda parte, os que morreram durante a grande tribulação. Aqui é um grupo específico, não são todos os salvos, porque aqui deixa claro, eles foram degolados por não adorarem a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão. Ok. Bispo Hildo. Então, o pastor Levi começa dizendo que ele não acredita que o milênio possa estar em processo porque é dito que Satanás é o príncipe desse mundo, não foi essa declaração? Ele foi chamado de Deus desse século. Sim, Deus desse século. O príncipe desse mundo, Deus desse século. Tudo bem, só que olha o que Jesus disse em João capítulo doze. Muito forte aqui. Capítulo doze de João, versículo trinta e um. Chegou o momento de este mundo ser julgado. E eu, não, e agora o seu príncipe será expulso. Agora. E eu quando for levantado da terra trairei todos a mim. Isso significa, se a gente vai pegar lá o Apocalipse capítulo vinte, como você expôs a sua perspectiva de Apocalipse capítulo vinte, começa com Evie, você coloca muito bem que lembra que começa com Evie. Isso sempre tá no livro de Apocalipse introduzindo uma nova sessão. Evie. Ele não tá conectando com o anterior. Ele tá introduzindo exatamente, ele não tá dizendo, olha, depois disso, não. Depois disso, você encontra no capítulo dezenove. Mas no capítulo vinte, começa com Evie, é uma nova visão. E é interessante que quando aparece o Evie, no capítulo doze, por exemplo, ó, capítulo onze de Apocalipse tá muito parelho com capítulo dezenove, porque trata-se de juízo e de destruição, de condenação dos perdidos. O capítulo doze começa a descrever uma nova história, que vai desde o começo, desde o nascimento da mulher, do filho da mulher e toda, parece que é uma recapitulação que vai do começo ao fim, da primeira até a segunda vinda de Cristo. No capítulo dezenove, como você colocou, dá uma olhada no capítulo dezenove. Todo mundo leia e veja o que que acontece. É uma descrição da segunda vinda de Cristo, com poder e glória, destruindo todos os seus adversários, todos os seus inimigos, todos os reis, todas as nações, e não sobra nenhum sobrevivente dentre os pecadores, dentre os não salvos. Não sobra. E o restante foi morto. Dá uma lida lá. E o restante foi morto. Então, um problema imenso pra quem é pré-tribulacionista, e essa realmente uma questão, eu diria quase que insolúvel, é quem sobreviveu dentre as nações para que esse reino aconteça em mil anos. Porque nós só temos dois grupos quando Cristo vem. Os que são salvos, os que serão ressuscitados, glorificados, e já estarão com corpos glorificados, e os perdidos. E esse, dentre os perdidos, não restou ninguém no capítulo dezenove. Entramos no capítulo vinte. No capítulo vinte, é uma visão, e vi, essa visão tá recheada de figuras de linguagem, ali você vê dragão, besta, você vai ver corrente, selo, foi preso, amarrado, todas essas coisas, né? Porque se tratam de seres espirituais, não dá pra amarrar, ou sei lá, ou prender, é uma figura de linguagem, é uma representação. Representação é essa que faz jus ao que Jesus disse a respeito de via satanás caindo como relâmpago, perdendo o poder, sendo destronado, se ele, se ele era Deus desse século, ele foi destronado, ele caiu, ele foi amarrado, amarrado, veja só, no capítulo vinte diz, ele foi amarrado no sentido de não poder mais desenganar as nações, é dito o propósito disso, porque, porque quando Jesus diz, é a hora, chegou a hora do, do, do príncipe desse mundo, de ele ser expulso, eu, quando for levantado, atrairei todos a mim, isso aconteceu na cruz, portanto, o que que quer dizer? Eu tenho todo o poder no céu e na terra, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, ou seja, a igreja vai fazer discípulo das nações, e tem autoridade daquele que tem todo o poder no céu e na terra, uma coisa muito, muito boa de se fazer, é tentar interpretar o apocalipse à luz dos evangelhos, à luz do que nós temos de informação a respeito do reino de Deus, Jesus falou mais sobre o reino de Deus, do que sobre qualquer outro tema, faça um desafio, tenta encontrar um tema que Jesus tratou mais do que o reino de Deus, quando ele foi ressuscitado, ele ficou uns quarenta dias aqui com os discípulos, é dito lá no livro de Atos, no capítulo um, que Jesus discorreu sobre o que? O reino de Deus, por que que Jesus falaria tanto sobre o reino de Deus, se se tratasse de algo que não tinha a ver com a missão específica da igreja, com o papel da igreja, como agente do reino de Deus, por que que ele, se fosse alguma coisa apenas futura, ou seja. É difícil, é assim, eu entendi a sua colocação, imagino o pastor Levi também, é indiscutível que o que Jesus veio fazer foi pregar o reino de Deus e a missão da igreja é pregar o reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de nós, onde tiver dois ou três reunidos, está tudo bem. Agora, o milênio, ele não, o reino de Deus e o milênio não são as mesmas coisas. Bom, por que não? Então, porque parece que o milênio na Bíblia é tratado como um período da escatologia, enquanto que o reino de Deus é a conversão de uma pessoa, essa pessoa agora faz parte do reino de Cristo. Posso propor uma diferença? Por favor. Então, o reino de Deus que Jesus anuncia e que a igreja vive hoje, Jesus Cristo falou, o reino de Deus está entre vós. Então, qual a diferença da igreja pra Israel? É que a igreja, ela vive um reino espiritual, ela está nas nações. Estava profetizado em Levítico 23, tá ok? E que ali na na quarto tempo determinado por Deus, que é o Pentecoste ou festa das semanas, era o tempo dos gentios, tá bom? E depois do tempo dos gentios, que é o Pentecoste, ainda tem outros três tempos determinados e o tabernáculo, que em geral se identifica o tempo determinado tabernáculo, sétimo, se identifica como sendo o reino físico aqui na terra. Então, a diferença que eu vejo do reino de Deus de Israel para a igreja, que a igreja, ela é um corpo espiritual e em Israel, existe a promessa de um reino aqui na terra, um país onde você não, você não tem um estado laico, você tem um estado teocrático. A igreja, ela vive num estado laico, nos estados laicos, né? Tá bom? Já o reino físico que ocorrerá com Israel é um estado físico, né? Não é um estado laico, é um estado teocrático. Então, é claro que Jesus falou do reino de Deus, mas o reino de Deus, ele está hoje de maneira espiritual, porque como que nós vamos compatibilizar? Satanás tá preso e ele tá perseguindo a igreja e quando ele persegue a mulher, a história de, o texto de Apocalipse doze, diz que ele é, muda até para a figura da serpente, né? A serpente lança um rio atrás da mulher, rio é símbolo de doutrina da palavra de Deus, vindo da serpente, é um rio sujo, como a serpente torceu a palavra de Deus lá no Éden, né? Então, na história, Satanás está trabalhando, colocando heresias na história, tá ok? Então, como que nós compatibilizarmos que ele está preso e ao mesmo tempo ele está perseguindo e com o auxílio da besta? É porque a prisão, como é dito lá em Apocalipse capítulo vinte, é uma prisão para que não mais engane as nações como vinha fazendo até então. As chaves do reino foram dadas à igreja e a igreja tem poder agora e autoridade daquele que está sentado no trono e que está subjugando seus inimigos e a igreja vai em nome de Cristo eis que vos dou poder para pisar as serpentes e sobre todo domínio do mal. Portanto, a igreja vai na autoridade desse que já venceu a Satanás, que já venceu. Ele na cruz triunfou sobre todo principado e potestade, nos deu as chaves do reino e poder para pisar sobre todo o mal, para expandir o reino de Deus aqui na terra. Temos as chaves do reino. Portanto, tudo isso é uma realidade já presente. O reino de Deus não vem com aparência física. Ele, Jesus está anunciando que ele não vem com aparência física. Ou seja, não é pra gente ter uma expectativa de reino político, seja lá no milênio ou qualquer. Ele está dizendo que o reino não vem com aparência física. Nem vão dizer que está aqui ou acolá. O reino já está em processo, já está no meio de vós. Então, nós somos cidadãos do reino. Deus nos deu o reino. Ele nos entregou o reino. Isso já está dito como uma coisa feita e realizada. Portanto, nós vamos... aí teria as parábolas do reino. Por que tantas parábolas do reino e por que essas parábolas do reino sempre colocam o reino de Deus em termos de algo mais heterogêneo, não homogêneo, não puro. Algo paulatino, como um grão de mostarda pequeno, que a princípio é irrisório, que o próprio João Batista não consegue discernir esses sinais, precisa da ajuda do senhor. Já veio o reino, já começou, já começou. É uma pequena semente, desprezível, ninguém nada por ela, mas ela tem o poder, ela tem o DNA de crescer, de se expandir. As portas do inferno não prevalecerão, elas vão sucumbir. Como as águas cobre o mar, conhecimento da minha glória é a de encher toda a terra. É nesta visão que a gente caminha como igreja, com autoridade pra fazer discípulos de todas as nações. A gente olha pro apocalipse e vê uma grande multidão de mártires procedentes, provenientes da grande tribulação. Portanto, a igreja passa assim pela grande tribulação. É uma multidão incontável de gente, de todas as partes do mundo, que lavaram, alvejaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro e isso indica que a igreja é bem sucedida na sua missão de fazer discípulos. Portanto, Satanás foi amarrado, não pode impedir esse sucesso da igreja. É nisso, quer dizer, é uma questão de interpretação, pastor Levi. Não, eu entendi. Eu tenho que fazer um intervalo aqui, eu volto a palavra ao pastor Levi. Vou discordar do professor aqui. Primeiro, quando ele falou sobre a divisão de estrutura do apocalipse e vi. Por exemplo, no capítulo dezenove de apocalipse, aparece essa expressão por duas vezes. Ela aparece no versículo onze, por exemplo, lancei meus seus pés, João no versículo dez, viu o anjo perto de adorá-lo e no versículo onze ele diz, e vi o céu aberto e um cavalo branco. E como eu disse, a maioria dos exegetas concordam que as estruturas do apocalipse, as sete sessões do apocalipse estão divididos pela sessão, pela expressão depois dessas coisas. E a última vez que aparece, que normalmente se concorda, é o capítulo dezenove, que aparece e depois dessas coisas. Capítulo dezenove, versículo um. A expressão e vi, por exemplo, versículo onze, ela aparece e vi o céu aberto, não é uma nova sessão. Além disso, ainda no capítulo dezenove, nós temos no versículo dezessete e vi um anjo que estava no sol. Então, a expressão e vi, ela não traça uma nova sessão. As sete sessões do apocalipse, elas são divididas pela expressão depois dessas coisas. Por isso, o apocalipse é dividido em sete sessões. Então, nesse ponto, eu discordo do professor. E também, por exemplo, nós temos em Zacarias, capítulo dezesseis, capítulo quatorze, versículo dezesseis, Zacarias, como eu disse também, é essencial também a atualidade das profecias do Antigo Testamento. Elas continuam válidas para Israel? Daniel falou que Israel vai se converter. São setenta semanas tão determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados. E Jesus Cristo, no sermão profético de Mateus vinte e quatro, ele fala claramente, quando virdes da abominação, da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, quem entenda. Então, aquela profecia está de pé e aquela profecia diz que Jesus vai reinar em Jerusalém. Aquela profecia dizia que o Messias morreria, tá bom? Mas também diz que num determinado momento, ok, Israel terá Jesus como rei, tá bom? Todo pecado será tirado de Israel. E como eu disse, os últimos oitenta anos, principalmente, mostram que essa profecia está de pé, tá bom? Então, ainda tem um outro problema. Se o milênio já está acontecendo, como que no versículo quatro, ocorre uma ressurreição no momento que Satanás é preso. Então, essa ressurreição já deveria ter acontecido, ou seja, a primeira ressurreição já teria acontecido, porque aquilo ali é o início do milênio. E essa é a primeira ressurreição dos santos, que diz que sobre eles não tem poder a segunda morte. Então, eu entendo que essa ressurreição tem que ser futura. Embora a primeira parte da explicação do pastor Levi, ao meu ver, é um pouco lacônica, mas nesse argumento é muito importante. Então, é, se o milênio está vigente, cadê essa ressurreição? Então, lembra que eu disse que é importante e uma chave para a interpretação do Apocalipse, o Evangelho, as palavras de Jesus a respeito do reino, porque Jesus tratou desse tema mais do que sobre qualquer outra coisa. Então, peguemos João capítulo cinco, aí eu convido todos a abrirem a Bíblia em João capítulo cinco, a gente tem aqui a partir do versículo vinte e quatro, Jesus, nesse trecho, ele fala de duas ressurreições. Ele fala da primeira ressurreição espiritual e fala da segunda ressurreição física. Essas são as duas ressurreições que Jesus disse e ensinou que haveriam. Uma ressurreição espiritual e uma ressurreição física. Veja como é que ele coloca. Em verdade, em verdade, eles digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, já é uma expressão, passou da morte para a vida, já é, mas pra ficar mais claro ainda, em verdade, em verdade, eles digo que vem a hora e já chegou, olha só, e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Do que que ele tá falando? Da ressurreição espiritual, daqueles que passam pra morte, da morte pra vida, através da pregação do evangelho. Morre e nasce nova criatura. E nasce nova criatura. E volta a nova criatura. E você vai encontrar Paulo falando sobre isso, Efésios capítulo dois, ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Lá em Apocalipse, não é essa ressurreição não, lá é ressurreição física. Não, aí é sua interpretação, aí é uma outra questão, você não pode colocar, Jesus está ensinando, só tem o ensino de Jesus aqui. Nós temos duas ressurreições, uma é a ressurreição do novo nascimento, passou da morte para a vida e Jesus chama isso de ressurreição. E aqueles que estão em Cristo já passaram da morte pra vida, não tem poder sobre eles, a segunda morte não tem poder sobre eles, a primeira tem. É interessante que se a primeira tem poder sobre a primeira morte, a segunda morte, que é a morte definitiva, essa morte definitiva não tem poder sobre aqueles que nasceram de novo, concorda comigo? Sim. Não tem poder. Agora a primeira, a primeira ainda tem poder, ou seja, nós estamos sujeitos a morte física, mas nós não estamos sujeitos a segunda morte, olha, veja, ali tem uma morte que é física, no Apocalipse e tem uma morte que é espiritual, concorda comigo? Apocalipse, uma morte que é a condenação eterna. Sim. Então, e ali também tem uma ressurreição de dupla natureza, uma que é espiritual e a outra que é a ressurreição física. Veja só, Jesus diz assim, então, passou da morte pra vida, em verdade eles digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouviram a voz do Filho de Deus e os que ouvirem, opa, e os que ouvirem vi, é, não. Viverão. É. Eu até me perdi aqui, deixa eu ver, já chegou, já chegou em que os mortos ouviram a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão, né? A mesma expressão que a gente encontra lá no Apocalipse, que vive, né? Porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo, ele deu autoridade para julgar. Agora, veja só, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham, agora ele não diz, já chegou, ele tá falando de uma hora que vai vir, que é futura e que ainda não chegou. Vem a hora em que todos os que ouvirem a voz do Filho de Deus, agora eles vão sair dos túmulos, eles vão ressuscitar e ele fala de uma ressurreição geral. Uns para a vida eterna e outros para condenação eterna. Portanto, a Bíblia aponta uma única ressurreição geral e uma física para o juízo final e é isso. Ok, pastor Levi. Pois bem, nós temos ainda um outro problema, professor. O que ocorre? Esses que ressuscitam aqui, eles foram mortos pelo anticristo. Então, não dá pra pensar numa uma morte, vamos dizer, no passado. Ok? Ou espiritual. Ou uma morte espiritual. Tem que ser, eles foram degolados. Eu entendo isso. Eu entendo o que você conclui só. Ah, sim, sim. Pode. Então, eles foram degolados, então foi uma morte física e essa, então descreve pessoas que eles morreram durante a grande tribulação, tá bom? E eles, como o versículo anterior, mostra que momento que eles ressuscitam, antes deles, um grupo que estava com Jesus nas bodas do Cordeiro, eles desceram e assentaram-se em trono. Então, o capítulo 20 tem que ser uma continuação do capítulo 19, senão, quem seriam esses que estavam assentados com Jesus no trono no capítulo 20, versículo 3? Não pode ser anjos, tem que ser cristãos, tá bom? Então, essa daqui, passaram por uma morte física, ressuscitaram durante a grande tribulação, por ação do anticristo e da besta, tá bom? E tem um primeiro grupo que assentou-se com Cristo em tronos para exatamente julgar as nações. E sobre o que o professor falou de morte, o que ocorre, morreu aqueles do exército do anticristo, mas não toda a humanidade. Por quê? Porque lá em Zacarias, quando ele descreve essa batalha, que é uma palavra que está de pé, tá ok? Sobre Israel e sobre a conversão de Israel, no versículo 16, Zacarias capítulo 14, versículo 16, ele diz o seguinte, olha, assim será também a praga dos cavalos, dos muitos camelos e dos jumentos, aqueles mortos, né? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, aqui é a batalha do Armagedon, aquela de Apocalipse 19, os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos, ou seja, o sétimo tempo determinado de Levítico 23, tá ok? Então, isso descreve um período e ainda prossegue dizendo, aqueles que não subirem serão punidos. Então, tá descrevendo um reino literal aqui na terra, como Daniel capítulo nove também, há setenta semanas, ela indica um reino literal aqui na terra, em que a justiça vigora sobre Israel. Pastor, quem diz? Em João, Jesus tá ali, em João cinco, ele tá falando de duas ressurreições, uma ressurreição espiritual e outra ressurreição física. No Apocalipse capítulo vinte, aqueles que são de Cristo, já passaram da morte pra vida, ele nos ressuscitou e nos fez, após o Paulo, em Efésios capítulo dois, versículo seis, e nos fez assentar juntamente com ele, nas regiões celestiais, ou seja, nós estamos reinando com Cristo, sentados com Cristo, reinando. Já no presente, quanto mais após a a a morte, ou seja, as almas dos decapitados, dos martes provenientes da grande tribulação, diga-se de passagem, eles são, eles vêm da grande tribulação, essa essa representação dessa multidão incontável, eles estão numa condição em que eles têm a vida de Deus, e eles têm aquela autoridade de Deus e o assento de Deus, portanto, eles viveram, sim, eles vivem, já passaram da morte pra vida, eles vivem, estão assentados juntamente com Cristo, eles estão numa atitude de, de ativa, assim como nós, espiritualmente, já estamos assentados junto com, juntamente com Cristo. Portanto, sobre eles não tem poder a segunda morte, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, já estamos assentados com ele, já no presente, quanto mais como almas, essas almas, elas são simplesmente coroadas, elas são, elas recebem a a a vida, a vida eterna, que nós já temos num certo sentido, né? Mais plenamente após a a vida, mas aguardo ainda a segunda, a a digamos a a segunda vinda de Cristo que vai trazer a ressurreição do corpo, tá? Ele já teria uma ressurreição que eu diria mais espiritual para estar assentado com Cristo e ali reinar com Cristo durante esse período que vai da primeira a segunda vinda. Outra coisa que você comentou sobre Daniel, né? Ah, é interessante o seguinte, Daniel capítulo dois, a a interpretação do sonho de Nabucodonosor, aquelas, aquela estátua que representa quatro reinos, os quatro impérios, a império, ele, Daniel dá a interpretação, império babilônico, império Medo-Persa, depois seguido pelo império macedônico e por fim, nos dias desse quarto império, império romano, estamos já no império romano, nos dias desse quarto império, Deus suscitará, sem auxílio de mãos humanas, de uma rocha, uma pedra, essa pedra, ainda que pequena, ela se lança contra a estátua que representa os reinos desse mundo, se choca e a despedaça e continua a rolar, crescendo até ocupar, veja, sempre uma coisa paulatina, crescendo até ocupar toda a terra e o seu reino será reino eterno, ou seja, Daniel descreve que isso se daria, então, se a gente for interpretar literalmente, né, nos dias de Jesus e quando ele vem, ele inaugura o seu reino que é eterno, ainda que o processo da plenitude seja paulatina até tomar, ocupar toda a terra, de Daniel capítulo 9. Então, mas, bispo, é, essa questão de ser paulatino não é ponto para o milênio literal, por exemplo, já que esse reino, ele existe, mas ele é paulatino, tem lugares onde o reino não tá funcionando, então o reino existe porque tá aqui, tem súditos desse reino aqui, amém, só que ele vai crescendo, crescendo até derrubar toda a estátua, ok, mas isso não seria um ponto para o milênio literal, porque no milênio literal, é um reino global, é um reino que funciona, é, em todo lugar, mas, pastor Levi. Então, é, aproveitando esse reino, o que acontece ao fim desse reino? Esse reino, tanto nos dez dedos, quanto no capítulo sete, os dez chifres, então, no final desse reino, é que surge o anticristo, aquela ponta pequena, irmão, e o que aconteceu com aquele reino? Ele se dividiu, então o império romano, nós sabemos que ele se dividiu, hoje o mundo, por exemplo, o Brasil, ele faz parte do império romano, Portugal fazia parte do império romano, aquele império está fragmentado, mas ao fim desse império fragmentado, é que surge o anticristo, se seguir a sequência que você falou, então, por exemplo, se essas pessoas foram mortas, é, pelo anticristo, o anticristo já teria que ter vindo, né? Eh, nós estaríamos vivendo o milênio, o anticristo já não existiria, e o que que nós estamos vendo no mundo? Nós estamos vendo o oposto, nós estamos vendo o mal aumentando, aqueles que defendiam essa teoria na história, eles descartavam Israel com um cumprimento das setenta semanas de que Israel voltaria para a terra de Canaã e observe, Israel voltou para a terra de Canaã e nesses setenta e seis anos, Israel se tornou o país número um em tecnologia, inovação tecnológica, ele ultrapassou os Estados Unidos em dois mil e treze, né? Em números de startups, assim que eles medem, Israel se tornou uma referência no mundo, então, isso mostra que as profecias relativas a Israel, que os dispensacionalistas sempre interpretaram, ela está de pé, e isso é um problema, e vejamos quem são os expoentes, olha, quem defendia um milênio literal? Pápias, Irineu, Justino Marte, todos homens do período da igreja primitiva, e quem é que negava o reino literal? Primeiro, origens de Alexandria, origem de Alexandria, por exemplo, ele defendia a teoria da apocatástase, dizendo que no final, até a alma do diabo seria salvo, depois, Agostinho de Pona, que é a grande referência, que nós sabemos que ele já participa da igreja pagã, eu sigo a teoria do sucessionismo na história da igreja, eu digo que aquela igreja de Roma, quando ela adotou o paganismo, ela deixou de ser igreja de Jesus, então Agostinho de Pona, e origem, isso é uma péssima referência, Agostinho de Pona escreveu a obra, o culto devido aos mortos, ele acreditava que nós podemos influenciar no mundo dos mortos, e os mortos influenciarem nesse mundo, então, aqueles que negam nesse reino, e pense professor, pense, como é significativo, por exemplo, quem aqui estiver errado, pense como é significativo, se realmente a profecia diz que Jesus vai reinar na terra, vai assentar-se no trono de Davi, tá ok? Se realmente ele vai reinar, e nós negarmos isso, nós estamos cometendo uma falha grave para a profecia, né? Tá ok? Então, é um ponto também que o professor eu entendo que, eu bom, eu não sou seguidor de Agostinho, eu sou seguidor de Jesus, eu não tô citando outro, eu tô citando a Bíblia, e Jesus é quem descreveu o reino de Deus, em termos que ele não vem com aparência física, o reino de Deus já está no meio de vós, e ele diz que ele tem autoridade, que o reino chegou, que o que o que Satanás foi expulso, e que ele amarrou, e que ele tá saqueando o inferno, e que ele assentou no trono, o trono nunca você vai encontrar na Bíblia, no apocalipse, nenhuma menção do trono de Deus, do trono de Jesus, aqui na terra, numa Jerusalém, é sempre lá no céu, aliás, essas almas dos decapitados estão reinando em tronos celestes, e não em trono terrestre em Jerusalém, não é nada dito a respeito disso, agora, o apocalipse capítulo dezenove, voltando lá, ele termina com a morte de todas as nações pagãs, inimigos, só dois grupos, os salvos e os perdidos, e os perdidos, e o resto, tudo foi morto, sobre quem, ó, a primeira pergunta que eu até agora coloquei, o senhor não respondeu, né, é sobre quem vai reinar, quem é que sobrevive pra reinar, e se ele sobrevive, eles não estão entre os salvos, então existe uma segunda categoria de gente que que vai ter oportunidade de viver o gozar o milênio, que não aceitou a Cristo como senhor e salvador, que história é essa? Uma outra coisa também, no final desse milênio, pense bem, olha, vamos interpretar da maneira como o pastor Levi, os os literalistas que entende o reino de Deus como uma coisa futura, então Jesus voltaria sobre as nuvens do céu com poder e glória, destruiria seus inimigos e e inauguraria, destruiria a besta, inauguraria o milênio literal, reinaria mil anos, nós com corpos glorificados, reinando juntamente com Cristo, não teria necessidade de fé nesse momento, e Satanás seria solto por pouco tempo, e em pouco tempo ele já conseguiria fazer uma rebelião, convencer todos os seres humanos, que são de carne e osso, a se rebelar contra Jesus e ir armados contra Cristo, isso é uma interpretação muito ilógica, completamente, eu diria assim, completamente fora da casinha. Esse bloco eu comecei com o pastor Levi e eu tô, infelizmente, eu tenho que terminar pela metade, né? Fica o gosto aqui de quero mais, mas o problema é o horário político, que agora tem horário político, a gente não pode ultrapassar, como a gente fazia, como sempre. Então, fica o gostinho de quero mais, mas eu quero agradecer, tanto ao pastor Levi, quanto ao bispo Ildo, pastor Levi, muito obrigado pela sua presença aqui, muito importante e gostaria que o senhor voltasse outras vezes também, sei que o senhor mora lá no Rio de Janeiro, mas fica aqui o nosso convite. Quem quiser conhecer o senhor pelas redes sociais, como é que funciona? É, então, eu tenho no YouTube, eh, o meu canal é Seminário Teológico EAD, no Instagram, pastor Levi Marins, ok? Essas são as minhas redes sociais e se eu puder mostrar os livros, as obras que eu escrevi, vou até deixar aqui com o professor um livro bem interessante, eh, dois mil anos da morte de Jesus, eu falo sobre as profecias de Levítico vinte e três, agora em dois mil e vinte e nove, vai completar dois mil anos da morte de Jesus, quatro mil anos da chamada de Abraão e seis mil anos, eh, da criação de Adão. Então, é um momento profético importante, eu, claro, eu não dou nenhuma resposta, eu coloco só uma pergunta, seria o princípio de dores? Porque a cada dois mil anos na história aconteceu algo importante, tá bom? E também no site da Amazon, os irmãos podem encontrar uma coleção que eu escrevi sobre Apocalipse, versículo por versículo, tá bom? São nove volumes e ele vem com QR codes que você tem acesso ao vídeo explicativo e também a coleção de história da igreja, ok? Quem quiser, tiver interesse, acha por onde todo esse material? No site da Amazon. Site da Amazon, tá certo. É, alguém aqui falou, doutor, dicas, não sei o que, ideias, o debate tem completo, é verdade, infelizmente não deu pra continuar até o fim, porque tem um horário político que é obrigatório e a gente faz esse programa pela rádio, né? Não é só pelo YouTube. É, Bispo Hildo, obrigado pela sua participação, quem quiser te conhecer mais, te encontrar. Bom, Hildo Mello, você me acha tanto no Facebook, no Instagram, tem um canal no YouTube com muitos vídeos, estudos e também tem um blog de escatologia, escatologiacristã.blogspot.com. Você me procurando aí nas redes sociais, você você encontra. Maravilha, maravilha. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um campo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo alfa, reviúva, filhos frádeos, tão longe do parado, consolar os rechorados, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um campo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo alfa, reviúva, filhos frádeos, tão longe do parado, consolar os que choram, libertar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar a salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu serei, eu serei pai de multidões, eu serei, eu serei, eu serei, eu serei, eu serei, pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu serei, eu serei, eu serei, pai de multidões, Tocarei em muitas gerações, eu serei, eu serei, eu serei, pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu serei, eu serei, pai de multidões, Tocarei em muitas gerações Eu sei, tocarei Eu serei, Pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei, Pai de multidões Tocarei em muitas gerações É tudo o que o Senhor quer pra mim, quer pra você Sabe o que o mundo está esperando? Não é um artista, não é uma estrela Não é uma grande celebridade do mundo gospel Não é uma grande celebridade do mundo evangélico Não, não é isso que o mundo está esperando O que o mundo está esperando É um referencial da glória de Deus e do caráter de Deus Pessoas que querem ser Pai Pais e multidões E que toquem as suas gerações Que marquem as suas gerações Sabe, nós temos três filhos Azaf, Abne e Maria Esse é o fruto do meu relacionamento com a minha esposa Sabe? O fruto do seu relacionamento com Deus Tem que ser filhos Você tem que gerar filhos pra Deus Quando você não gera filhos pra Deus O seu relacionamento com Ele é um relacionamento estéreo É como um útero seco que não gera ninguém Sabe? O que precisa ser gerado nessa nação Não é um fã-clube evangélico Mas o que precisa ser gerado nessa nação São homens, mulheres, jovens, crianças Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Cheios do Espírito Santo Pessoas que querem marcar a sua geração Pessoas que querem pagar um alto preço Pra que o Pai se alegre O que a Bíblia diz Que quando um pecador se arrepende A festa no céu A festa no céu A festa no céu Se você entendeu isso Levanta suas mãos Diga Eu serei Mais de contínuos Trocarei Muitas gerações Eu serei Mais de contínuos Tocarei Em muita geração Tudo o que queremos, Senhor Marcar a nossa geração